Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Kathleen Pérez do ReceitosDaHora.com Seja muito bem-vinda ao nosso canal. Se você não é inscrito aqui, se inscreva nele e ative seu sininho, tá bom? E hoje eu vou fazer uma geleia de morango bem gostosa. Ela é bem rapidinha de fazer. Então se você gostar dessa receita, deixa aqui nos comentários e compartilha esse vídeo, tá bom? Bora lá pra receita! Nós vamos utilizar duas caixinhas de morangos, um pouco mais de meia xícara de açúcar. Se você gostar da geleia mais doce, pode colocar uma xícara de açúcar. E vamos utilizar meio limão. Agora vamos lá pro passo a passo. Vamos cortar o nosso morango. Mais ou menos desse tamanho. E vamos repetir o processo em todos eles. Então gente, foi assim que ficou o nosso morango cortadinho. Agora vamos levar ao fogo com o açúcar e com o limão. No fogo baixo nós vamos adicionar os morangos. O açúcar. E meio limão. O limão, ele dá um toque todo especial na nossa geleia. Ele dá um brilho, fica bem gostoso. Então vocês não podem deixar de colocar, tá bom? Vamos mexer tudo. Aqui nós vamos deixar ferver a nossa geleia no fogo de 15 a 20 minutos no fogo baixo. E depois nós voltamos novamente mexendo para não grudar a nossa geleia. E depois? Vamos lá. E depois? E depois? E depois? E depois? Vamos lá. E depois? Então gente, foi assim que ficou a nossa geleia de morango maravilhosa, bem brilhosa. Façam aí na casa de vocês e deixem aqui nos comentários se você gostou dessa receita, tá bom? Beijão e fique com Deus. Amor, se você colocar meu tique de coça na garganta... Seja muito bem-vindo ao nosso... A moto tá passando. Toda vez essa motinha. Então, nada a ver aí. Boing, boing. Agora o pessoal resolveu quebrar tudo. E se você não é inscrito aqui nele, deixa aqui seus com... Deixa aqui seus comentários da mão. Ficou bom, né? Esse? Bom, xibom, xibom, bom, bom. Não, deixa não. Tchau, 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 tchau.